Música 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 . 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 Tu o significado pelo amor e eu não posso acreditar. Acredito. Eu estou te falando sobre isso. Estou fazendo isso. A gente vai ver as mulheres. Eu sou um pouco mais rosa. Eu falo, eu sou uma criança. Eu não vou ver isso. Eu quero ver aqui. Eu quero ver aqui. Vamos ver aqui tudo. O que é isso? Sim. Sim! Até agora nós falamos assim... Agora nós falamos assim e o pai, como eu falaram, a mãe do Senhor e de amor, o pai, com a mãe, e se formaram com uma barriga que as pessoas que estão voltando nós nunca vamos sem dinheiro, Você não vai falar em uma praia também, Sim! Com licença você tá pior. Hoje eu coloquei. Quem foi a gêbora? Quem foi ela agora foi? Ou eu agora? E agora eu lhe leia a Cristo, Maika Giangua, ele também é muito melhor. Ele também é muito melhor eu estou indo. Não o nariz! Ele também tem que ver como, é tudo isso que eu não tenho. Eu falava o meu nome de what? Ou kapita. E então eu fiz os nания da comida toda. Agora eu fiz os namentos de novo. Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou falar que você gostou. Eu gostaria de falar sobre isso que a gente gostou de ter um bom dia. Você pode colocar um bom dia, um bom dia e um bom dia. Quando você está falando, o que você está falando? Eu não gosto de falar. Porque eu não gosto de falar de outros países. Você não sabe, é o que eu conheço. Nós não vamos fazer isso, mas a Dona Xicharra começou. Nós nãoamos mesmo. Antes de contar muito sobre isso, nós temos três cem eixas, a gente muito mais cem eixas estão fazendo. Quando eles passem, não acontece com as cores, comparam-vindos. Outra coisa é nossa coisa. Mas nós temos que ter o produto. Quando eles ganham a área da cultura aí, quando eles salvam a área das cores, fazemos a forma de achar Lutuã. Você, você recebeu de um filho que se lhe quis dizer sim, é claro. Você recebeu de um filho que se lhe quer dizer sim, é claro. A mãe virou para a mãe, você disse... Porque a mãe também disse que o gracious, foi por um filho que se lhe disse. Eu pensei que ela disse que era um filho que era um filho. Elaacheageou de um filho que era... Ela achou que era um filho que uma mãe do quem tem... Mas quando eu estou falando, eu não sou um filho, não sou um filho. Eu não sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus, eu sou um filho. Você não sabe que eu sou um filho. Eu não sei não, não sabe que eu sou um filho. Um dia! Após a vual, ele nem me engancia sozinho. Eles não estavam comendo de volta. Ele tinha um aparelho e mais antes de estar comendo. Formando o ensledo. Por exemplo, ele não respondia a criança. Depois disso... Ele trabalava com a minha família. Lá que ela estava fazendo ele, a criança e não via a criança no parque. Ele falou que era mais curto. Como o homem, ela também tem uma vida para o homem. Porque a mulher tem um homem que vem. A mulher é uma mulher que vem. Mas a mulher tem um homem que vem e vem. A mulher é uma mulher que vem. Ele deve ser a mulher que vem. Então, ele disse que ele estava no meio, ele não estava na minha vida. Ele não estava a vida. Ele não estava a vida. Quando ele decidiu que ele estava a vida, ele não estava a vida. Ele não estava a vida. O que a gente tem uma mulher que tem que fazer a gente. Há três anos que a gente tem que fazer uma mulher que me conhece. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Isso é um homem que falam. Há um homem. Ah! Para mim, eu vou falar que você vai em qualquer lugar. Quando você está aqui, você vai para a gente na internet. Você vai para lá. Você vai para lá. A gente já não conheceu o sucesso de todas as pessoas que são livres. Mas eles não tem um compromisso. Os sucesso e eles não conhecem o sucesso. Eles não knows como se a gente. O que é que a gente se vê? O Ficou? O que é que a gente já conhece porque as pessoas tem. Não, não, não. E assim? É que eu agora conheço o sucesso. Eu também conheço isso. Acho que você já conheceu. Eu entendi você. Eu conheci você. Eu acho que é isso. ele respondeu ao meu silêncio. Então, ele cantou nunca. E ele pensa que ele está morrendo. Mas ele eu estou morrendo. Por isso ele estava morrendo ao meu silêncio. E quando ele está morrendo, ele nunca morreu. Quando ele fica morrendo, ele entra algo assim. Não, mas... Se você quiser ver, se ter a presença. Não, mas se é feito à presença. Não, mas se acompanha ao lado. E ia vindando. Não, nem. I não, nem. Não, nem, nem a mente. Nesse caso que ela me torna. E, enfim. Então, acha que você está fazendo isso? É assim que não é? Não há me achar que as pessoas estão fazendo isso. Sim. Não, não há muita 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 coisa. Não há culpa. Eles falaram, quando eles colocaram eles, e foram presos e se tornaram ali. Então, na verdade, na verdade, eles falaram que eles falaram. Eles falaram, eles falaram, eles falaram. Eles falaram, que eu penso que ele não falaram. Eles falaram, mas se não falaram. Mas todos os anos, tá? Quem me quer dizer é o que era como a gente. When eu falo, eu falo agora aí na cidade, quando eu falo agora.. quando eu falo em casa em casa, assim. Porque que ele é um homem que me faz parte disso. Que isso? Meu nome já ele não aceita a gente, a gente faz parte de cair das pessoas. Ele sabe que tem uma distância. É isso aí. Então, você pode fazer essa coisa. Você pode fazer seus amigos e identificar se pewnamente. Na hora que você tem que fazer, você não se achar. Você pode fazer uma coisa importante. Você pode fazer uma coisa incrível. Você pode fazer uma coisa muito diferente. Porque agora você pode fazer uma coisa confortável. Você escreveu o grande candidato para isso. Quem disse eu tê a filho da mãe? A morte é a 거죠. Não, tive que deixar sair da archetype dos ensinamentos. Não sempre. Cê vai ter tocado a seres assim. Você não es Hoodero, dá para ver mais uma dessas. TVER! Muito bom. 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 Muito bom.